E aí galera, tô aqui com o PC da Alpha Computadores, esse é o PC que a gente usa aqui na Gaming House. Chegou pra gente agora o PC com um sticker personalizado que a gente escolheu. O meu, por exemplo, é do EZ, cada um do time tem um com champion favorito. Se você olhar pelo site, você também consegue um personalizado seu, uma imagem, um champion que você gosta mais. E pra saber as configs desse computador, o preço, o método de pagamento e tudo mais, a gente vai deixar o link aqui embaixo pra você ir pro site da Alpha. E lá tem a nossa aba da NTZ e você consegue ver tudo isso. Os 10 primeiros que comprarem esse PC vão receber um uniforme oficial, autografado por todos aqui da equipe. Então corre lá, goi NTZ, valeu. Vou filmar, tô dando rage. Eu não tô dando rage, velho. Você falou isso pra mim. Como é você, Jax? A Leona tá minha, velho. Eu acho que ela tá aqui no mato, mas ela pode não tá. Ela tá aqui. Tá bom. Tá aí. Foi? Foi. 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 Vai, cadê os calos? Não vai de calo. Bota ele de pé, pô. Esse é o lado errado, inclusive. Boa, parça. Foi. 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 Faca. Ficou da hora impressive. Então, essa daqui, velho. Vai filmar os moleques jogarem ali. Saiu, Dudu! Por que você me zelou aqui, velho? Meu, você não aceitou? Por que você não me zou? Por que aceitou? Para, velho! Dá um abraço aqui, cara. Eu estava com muita saudade de você, cara. Ai, porra! Que isso? Deixa um pouco pra mim, velho! Descora! 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 Tudo bem? Tudo bem? Tomei, Raul, aqui. Grande, grosse! Você está saindo aqui no mesmo? Está gravando, segura. Descora! Agora eu vou falar no pônei, o cara está jogando só ele assim, o cara está zoado. Você não vai ouvir o passo. Você não vai ouvir o passo. 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 Aí, o cara está puto. Zau? Por que você pintou Zau para mim, velho? Você me deu a doutora alguma coisa. Mas Zau! Você podia ter mandado um emote, uma tarinha feliz, e aí dando. Zau é estranho, velho! Não, mas eu também. É muito estranho. Alfa PCs. PC, a preço de banana. Certo! Não... Não, não, não. Não, não. Não. Tchau, tchau.